Tá pra si mesmo, que está Deus Tô lhe dizendo Mas a vitória nunca vem Quem sabe cantar? Olha aí, ó, 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 ó Não, 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 não vem Não sabe o que fazer A dor, o desespero, não te deixa ver Já tá falando aqui, ó E Deus tem algo profundo contigo Ó, ele é contigo Vem cá, vem cá Só vê os dois Chama ela Vem cá, vem cá Ele Segura Sabe por que eu tô colocando um talite em cima dela? Quem me ouve? Sabe por que eu tô colocando um talite em cima dela? Porque só Deus sabe A guerra e a batalha que essa mulher tá enfrentando E essa família Logo agora, que era o momento de felicidade Por causa da gestação Do novo nascimento Tá um momento de caos, de dor e de tristeza Porque todo mundo que nasce com o projeto Nasce debaixo de guerra Deus falou assim pra mim Lomba a campo Diga assim, ó Olha o que Deus falou Diga assim, filho Pro meu servo Não preocupa Com a vida financeira A porta que fecha Senhor, é minha cântia Não deixa Nada fora do lugar Porque eu te sustento Com a minha destra É eu que protejo É eu que o sustento Eu vou falar uma coisa pro senhor O trabalho de feitiçaria Foi feito dentro de uma oficina É macaco E eu via Como alguém pulava Os cachorros latiam Os cachorros latiam Os tabulhos do latido do cachorro E Deus quebrava uma obra de feitiçaria Nesse momento Agora Eu vou falar em Deus Eu via Quando uma mulher Uma desgraçada Uma mulher Endemoniada Invejosa Falava assim, ó Eu já tentei Separar o casamento Quase consegui Aí vem essa gravidez Então eu vou matar a criança Aí Deus falou pra mim Nem vai separar E nem vai ter aborto Tá chegando dois anjos aqui agora Tá chegando dois anjos aqui agora Ô varão de guerra Ô varão de peleça Aqui Deus está Ó Deus está aqui Deus está aqui Mas desceu o varão Resplandecei-te lá da glória Deus está aqui Deus está aqui Escute Escute Por que que você caiu de joelho Por que que você caiu de joelho Eu sonhei essa semana com isso Você sonhou essa semana com o que? Com obra de feitiçaria Sobre minha vida Um homem fazendo feitiçaria Contra a tua vida Tu sonhou essa semana? É Você já é evangélico? Já E aí Deus te mostrou no sonho Você postou esse sonho na internet? Nem com ela Eu comentei com ninguém Nem com a tua esposa Você comentou? Não Que Deus é esse? Que eu acabei de falar Que ele fala segredos Que nem a esposa Que dorme do lado Sabe? Sonhou essa semana Sabe o que Deus me mostrou? Loma na campo Lomia Coloca a mão na sua barriga Ó Eu falei um segredo Dele pra você Que você não sabia Tu sabia do sonho? Não Ele te contou do sonho? Não É surpresa pra você? Aham Agora eu vou caguetar você pra ele Você tá sentindo dor Espontada do lado direito Que por duas vezes Tu pensou que é perder essa criança E você não falou pra ele Pra não levar mais preocupação Por tudo que ele tá passando Na vida profissional Por que que você tá chorando? O que que é verdade? Eu tenho sentido dor Tu tem sentido dor Sabe o que Deus falou pra mim? Essa família Fui eu que levantei Deus tá falando Da esposa pro marido E do marido pra esposa Porque Deus é Deus Sabe o que Deus falou pra mim agora? Do rei manacã Propia sábia Do rei manacã Não adianta O feiticeiro O macupeiro Foi hoje lá dentro do rei manacã Dentro de uma oficina Eu via duas pessoas No portão Cachorro latindo Porque o trabalho foi feito Dentro de uma oficina Rei manacã Uma oficina mecânica Do rei manacã Do rei manacã Perdi uma construção de obra E aí Deus falou assim pra mim A rua Aquela Vem o quebra-mola aqui Assim ó Aí no segundo quebra-mola Eu via Um homem Chamado Manuel Ele entrava E falava assim ó Já que eu não toco nele Já que eu não toco Eu vou tocar na criança Aí botava uma boneca Enrolada Com fio no pescoço Pra boneca E pra criança morrer Sufocada pelo cordão Para dar errado Para dar ruim Aí Deus falou assim pra mim Eu vou descer agora Rebada na cama Pro via E vou entrar Dentro da oficina Onde tem o cachorro O Hot Valley Lá latindo E vou tirar o nome De Luísa Lá de dentro agora Luísa Lá do Breba Eu vou falar Por que que você tá chorando? Meu nome é Luísa Seu nome é qual? Luísa Vê se eu tenho um ponto De ouvido aqui irmão Vê no outro aqui Não Não Se é Deus que tá me usando Essa criança Ela vai nascer com saúde Porque o manto Tá sobre ela ó Segura ela ó Segura ela ó Porque é minha Ó Manuel perdeu Lá na oficina Porque ele nem vai matar A criança Ele é Luísa Porque tu vai prosperar Vai É mamacão Grandão, grandão Da Galiléia Passeia pelas águas E peleja nessa terra Eu vou falar Grandão, grandão Da Galiléia Passeia nessas águas E peleja nessa terra Ó A moça que Deus Chamou de Luísa Eu quero te fazer um pedido É Deus que me usou pra você? Então você vai ficar me devendo Uma coisa Que vai apresentar Essa criança no altar Sou eu Combinado? No altar Eu vou apresentar